Música Bom, hoje é o dia do lançamento do CD do Vitor Mack E eu estou aqui com o Jorge Cur e a sua esposa Cleide Que estão aí lançando esse menino no mercado Jorge, você tem toda essa experiência com produtora e está apostando? É, eu já um tempo atrás trabalhei como advogado de uma produtora E aprendi os meandros da noite e do show business E em função disso sempre tive o desejo, desde pequeno que eu conheço o Vitor E ele por ser um talento na arte musical, eu falei um dia eu irei empresariá-lo e nós iremos gravar E a coincidência do destino chegou o momento E nós assim fizemos, esse projeto é fantástico e tenho certeza que é vitorioso Essa certeza a gente tem quando olha para ele, o sorriso dele é lindo Ele enche o palco com a presença dele Ele tem um talento maravilhoso, ele tem carisma, né? Ele é amável, ele é inteligente, ele é um pequeno, grande homem Vai ser um sucesso O sertanejo você gosta também? Muito, muito Está no sangue, Jorge? Está no sangue A raiz, o sertanejo E hoje é o lançamento do CD, agora a partir de agora, o que vem? Nós temos mais uma exibição, um show no dia 29, se não me falo a memória Aí tem algumas apresentações em rádio em algumas cidades E estamos abertos para shows, negociações Eu acho que agora é só crescer Mesmo porque o showzinho de hoje ficou um gostinho de Quero Mais, né? É que ficou Então tá aí, é Vitor Marque, mulher Então a gente anota esse nome, Vitor Marque Vai estourar e começou aqui em Rio Preto, mais uma vez Rio Preto fazendo a história do sertanejo Rio Preto será a referência, com o nome Vitor Marque, de Rio Preto para o Brasil Bom, chegou o dia, né? Lançamento do CD Cantando com o público, como é que foi isso? Ah, Malu, foi maravilhoso Assim, não consigo falar com palavras o que eu senti lá Mas é uma sensação muito boa É um alívio de um trabalho, né? Que a gente tem feito aí durante um mês Lançamento do CD É aquele momento que a gente consegue descarregar alguma coisa E jogar para o público a felicidade de estar ali, né? Graças a Deus Casa cheia, todo mundo cantando com você, dançando com você Você sentiu essa vibe? Ah, óbvio Eu amarro a dançar, tava ali em cima assim Pô, vou dançar com vocês também Mas isso não só eu paro de cantar Cara, é muito bom É muito gostoso pra mim Esse feedback do público De entrar comigo, dar com esse carinho É uma coisa maravilhosa Você não tem explicação Não deu friozinho na barriga, não? Eu confesso que ali, no momento que eu entrei E vi a galera, aquela luz Eu falei assim, nossa, nossa Mas depois vai relaxando Depois da primeira música Ah, é Depois da primeira música também Um copo d'água Vai embora Mas o que que vem agora? Agora é o caminho, né? Tem 29 agora A gente vai ter Uma outra festa aqui em Rio Preto Um outro show E vamos tentar seguir o máximo Pra aqui, pra região A gente vai ter alguns shows também aqui fora E o Votu também deve ter um Mas assim Tá tranquilo porque agora Tá entregue a mão de Deus, entendeu? O lançamento com o Boteco da Band Tá feito Nosso trabalho tá feito E eu vejo pelas pessoas cantando Muita gente cantando música do CD ali Uma galera que foi convidada pela Band Tava ali prestigiando Então assim Isso pra mim não tem preço, malu É uma coisa muito É jogar as músicas na rádio, né? Joga na rádio Já tá aí A namorada mais solteira Tá atingindo o Rio Preto todo Vindo pra cá Aí meu pai tava vindo uns carros pra cá, né? Aí ele Pô, Vitor Que recepção calorosa Liguei a rádio e tava lá Ontem namorado O outro sapatelo Aí eu falei Cara É dobra demais Deixa eu ver aqui Vem aqui, vem aqui Esse aqui é meu pai Walter, como é que foi ver esse menino cantar hoje aqui? Cara, foi maravilhoso Maravilhoso Poxa É... Eu fiquei encantado Realmente, poxa É um orgulho muito grande É muito bacana ver isso tudo acontecer assim Então de repente, né? Eu já estive com o Vitor antes E eu perguntei pra ele O que a mãe dele fez Quando ele falou que ia trancar a matrícula da faculdade Pra virar cantor Pais Ela se assustou Eu fiquei apavorado Não faz o máximo É, mas isso é aquele negócio Era um sonho antigo Alguma coisa que ele tinha em mente Desde cedo Sempre quis E eu falei Poxa Eu não... Na minha formação profissional Eu não tinha muito o que fazer, né? Dava incentivo Mas aí de repente apareceu essa oportunidade O brilho no olho foi mais forte Que qualquer outra vocação de engenharia Ou outra coisa E... Você tá vendo o seu vencer? Ele deu o sorriso dele É, o pessoal fica emocionado A família fica emocionada Chega em casa e fica Nossa, meu filho Não sei o que Você é coruja Muito sucesso pra você, Vitor Muito obrigado, Malu Obrigado pelo carinho Espero que a gente possa agradecer muito E lá na frente Para a gente possa voltar a conversar Falar assim Pô, Malu Lembra daquele dia no boteco da banda Você nunca mais vai me esquecer Nunca mais Muito obrigado, querida Muito obrigado pelo carinho Vitor, meus parabéns Seja muito bem-vindo aqui Sempre Tá ótimo, obrigado Te chamo de amorzinho Te pedo pra você Mas eu sou pra morrar Tudo pra que eu vou